Salve molequeada, tudo bem? Vamos lá. O que vocês vão fazer primeiro? Vocês vão entrar na atividade desafio das guildas da sala de vocês e vão direto ver o tutorial que vocês já estão vendo e depois clicar aqui no Google Forms Sign In, que é a inscrição. Na inscrição, vocês vão selecionar a turma de vocês, próxima, o seu nome, não escolha de outra pessoa, próxima, uma das classes, mago, azul, guerreiro, vermelho, ladino, roxo ou druida, verde. Vão selecionar uma e aqui na senha coloquem apenas o número da chamada de vocês, sem zeros na frente. Se o seu número é 1, você vai colocar 1. Se o seu número é 2, você vai colocar 2. Se o seu número for 10, você vai colocar 10. O zero depois, tudo bem. E envia. Pronto. Feito isso, vocês vão voltar na tarefa e vão clicar aqui no canto direito superior, no modelo para alunos versão 1.1.1. Vai abrir. Vou dar um exemplo aqui, vou usar a da Alice. Vai abrir isso aqui. Ou algo parecido. Primeira coisa que vocês vão fazer vai ser clicar aqui. Não importa o que aparecer, tá? Se aparecer outro aluno, tudo bem. Vocês vão clicar aqui, selecionar a sala de vocês. Selecionar aqui. Escolher o nome de vocês. E aqui embaixo do M. Do M, aqui. Vocês vão escrever a senha de vocês, que é o número da chamada. E apertar Enter. Feito isso, vai aparecer a cor da classe que vocês escolheram. Mago é azul, guerreiro é vermelho, ladino é roxo e druida é verde. Tá? Bem, feito isso, a gente vai trabalhar basicamente na aba Template 1. Tá? Nessa aba, vocês podem trocar a foto de vocês aqui. É só clicar nesse espaço. Deixa eu abrir direito aqui, peraí. Como eu disse, é só no Template 1. Vocês esperam carregar, tá, galera? Vocês vão clicar aqui. Inserir. Imagem. Na célula. E pegar uma foto que vocês queiram. Uma foto de vocês. Pode ser uma selfie engraçada. Tem que ser a cara de vocês, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. De algo que eu já tenha feito. Aqui eu tirei uma selfie minha. Beleza. Certo. Mesma coisa nesse campo que é o avatar. Vocês vão clicar aqui. Inserir imagem na célula. E vão selecionar o avatar que vocês fizeram. Esse avatar, ele tá lá na... Na primeira turma de vocês. De artes. Deixa eu pegar aqui do oitavo A, por exemplo. Ah, o oitavo A não fez ainda. Bem. Vocês tem que criar. É só clicar avatar, creator, shib. Pra ter esses buraquinhos bonitinhos. Tá? Vocês podem escolher qualquer tipo de... Criador de avatar. Ou podem desenhar também o desenho de vocês. Deixe que vocês salvem. E saibam jogar lá. Eu gosto de usar esse charote 2 aqui. É como se ele estivesse disponível em outro lugar. É como se ele estivesse disponível em outro lugar. É como se ele estivesse disponível em outro lugar. Não é o primeiro lugar que tá o fórum do seu armário, não é? Eu monto o meu personagem. Eu troco a cor das coisas. Tá? Aqui tem cabelinho. Tem roupinha. Bem. Brinquem aí depois que estiver pronto. Vocês clicam aqui. Download. E aí vai fazer o download pra você jogar lá no template. Bem. Feito isso. Agora vai ficar mais complicado. Aqui nessa aba. Vocês vão colocar a maestria de vocês. O que é maestria? Algo que vocês são muito bons. Vocês podem ajudar outras pessoas. Sei lá. A auxiliar outras pessoas. Por exemplo aqui. Pacificadora. Ela escolheu essa imagem. E escreveu. Ela clicou e escreveu Pacificadora. E a imagem ela fez da mesma forma. Ela achou uma imagem na internet. Que represente pacificadora. Veio em inserir. Imagem na célula. E colocou o que ela quis. O que ela queria. Inventário. Vocês vão clicar aqui no inventário. Apertar igual. Vim aqui em inventário. Selecionar. A imagem que vocês querem. Por exemplo. Esse hold. Enter. Trocou. Clica na descrição. Igual. Inventário. A descrição do item que vocês escolheram. Façam dos três. Coloquem os três itens. Que vocês tem. Direito. No começo. Tá. Às vezes vai ficar. Travada a imagem. Mas. É. Só uma questão de. Aguardar ele carregar. Ou dar um. Reload. Tá bom. Deixa eu ver. O que vai acontecer. Pra ele. Se eu diria. Também tem que. Aparecer. Não. 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 Aí. Ó. Apareceu. Já. Então. Igual. Opa. Entra pessoal. O item que eu quero. Enter. É. Depois disso. Deixem essa parte aqui. Dos. Matronos e matronas vazia. Eu quero explicar isso na aula. É. E aí vocês vão receber aqui. Nessa parte. Insígnias. Que são as missões. Que os professores escreveram pra vocês. Cada sala tem. É. Tipos diferentes de insígnia. Tudo bem? Vocês vão. Ter acesso a isso. Depois. Não agora. Quem faz isso. Sou eu. Não vocês. Certo? Feito isso. Vocês vão precisar fazer mais uma coisa. Que é muito importante. Aqui embaixo. Tem. Todas as páginas aqui. Isso. Vocês vão clicar ali. Vão em. Controle de pontos geral. E aqui vai ter. Nesta parte. Vai ter. Alguma coisa escrita. Um ND. Ou um RF. Vocês vão clicar nisso. E vão permitir o acesso. Apenas. Feito isso. Depois que ele permitiu o acesso. Você vem aqui. E é. Ocultar página. E pronto. Vocês estão prontos pra jogar. E fazendo essa parte. Vocês já vão receber. Um nível. Pra abrir. Novos itens. Né. Os itens. Aparecem de acordo com o nível de vocês. Mais pra frente. Não agora. Eu vou explicar pra vocês. O que cada classe. Pode se transformar. Então. No nível 15. O mago. Vira. Alquimista. Tecnomago. Elementalista. Ou oráculo. Cada um tem. As suas vantagens. Tá. É. O guerreiro. Vira. Berserker. Templário. Paladino. Centurião. Também com suas vantagens. O druida. Vira. Curandeiro. Né. Tipo médico. Férico. Se transforma em bichos. E usa os poderes dos bichos. Geomante. Desastres da natureza. Tipo furacão e tal. E filante. Que é tipo parasita. E por último. O ladino. Que se transforma. Em duelista. Que é tipo esgrima. Bardo. Que é um músico. Ninja. E um metamorfo. Que rouba habilidades. Das outras classes. Tudo bem? Vamos ver se todo mundo consegue fazer isso. Legal.